E aí galera, beleza? Aqui na Valor é o Patife e estamos aqui para a melhor hora do dia jovens Pois é, é a hora do Rocket League sim, estamos aqui para mais uma partidinha de 2x2 A minha voz está oscilando assim porque eu estou um pouco rouco pessoal Um pouco rouco, está bem difícil mesmo Então para aqueles que reclamam que eu falo muito, hoje eu vou falar um pouco menos Ah não amigo, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui velho Sai daqui velho, na moral, agora ferrou Ai filha da puta, eu não peguei o turbo, eu não peguei o turbo e não tirei a bola Eu não fiz nada, resumidamente eu comecei inútil nessa partida Olha o cara ali, grande Patife, o cara me reconheceu, doido louco ali do outro time Que loucura cara, como assim cara, que loucura, meu Deus, que loucura Estou jogando contra um inscrito velho, que absurdo, que sorte da porra de cair na maior parte do cara Ai consegui, ah cadê meu amigo, cadê meu amigo gente, cadê o turbo gente, cadê tudo gente A bola vai bater, ih vai ser um gol dos caras agora, outro gol dos caras, aê E foi do meu inscrito doidão louco aí, salve doidão, tamo junto leque Me fudi, já comecei me fudendo duplamente nessa partida 2x0 Olha aqui o maluco de HB parço, o maluco de HB, parece pior ainda pra mim né Ah beleza, vamos aqui ó, chega um pouquinho antes, pá, batidinha Ai ai, 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 quase peguei essa bola jovens Foi bem quase mesmo, aê, sai doidão, me dá meu turbo, aê, Wolfdude, Wolfdude, Wolfdude Wolfdude fez o gol, tamo feliz jovens, caralho, não tem nenhum minuto de partida, já tá 2x1 já Tipo, tem 3 gols na partida, eu gosto de Rocket League, quase isso véi, Rocket League, ih, cuzão Perdemos essa aqui, ih, cuzão, vai sobrar ali cuzão Boa, passou, vai que é nóis, agora vai que é nóis Vai lá Wolfdude, joga, joga pra frente Vou economizar o turbeta aqui, cruza Wolfdude Cruza Wolfdude Ai, cacete não, não faz isso, cara Ai, meu Deus do céu, ainda bem que eu esperei uma porrada Ai, eu me posicionei um pouquinho antes ali Ai, sai daqui, rapá Sai doidão Deixa a bola quicar Eita, cuzão, joguei pela lateral, tá foda, velho A partida tá apertadíssima Ah, não, eu tô aqui, cara Cada um em um lugar, filho, cada um em um lugar Ai, meu Deus Nossa, tá muito difícil a partida, mas ainda dá pra gente virar Boa Wolfdude Vai lá Ai, garoto, quase consegui bater nele e jogar ele na bola Ih, agora deu ruim mesmo, hein Agora deu bastante ruim Ai, caralho Eu tirei de tamanha cagada ali, jovens Ai, cacete, agora eu joguei muito mal a bola Pô, meu amigo que pegou o turbo, pelo menos Não foi os adversários A bola vai rebater ele na parede e vai ter que sobrar, velho Vai sobrar aqui no... Ai, o maluco tentou fazer Nossa Senhora Nossa Senhora Ah, consegui, não Bate na trave Vai, Wolfdude Não foi Calmou, vamos dar um turbão agora Que louco Ai, não inscrito Eu mirei no inscrito, mas errei, velho Ah, mais um save do Patifes, jovens Aí eu gosto de ver, hein Aí eu gosto de ver Agora Ai, garoto Consegui debrar os dois, passar por cima A bola vai bater na trave aqui, velho Calma, eu tenho que me posicionar um pouco melhor aqui Passou reto Que merda, jovens Tá muito difícil essa partida Boa, Wolfdude Boa, garoto Wolfdude Se chama trabalho em equipe, jovens Você viu? Eu dei as duas saves lá Eu preparei a bola Tava ali na treta O cara voltou Pegou o turbo Se preparou E quando ele foi Foi pra empatar 2x2, galera Estamos aí numa partida boa Cara É que eu não vou sair Vai lá, Wolfdude Vai você Eu vou ficar na defesa aqui, velho Vai que eu vou ficar na defesa, velho Vai que é nóis agora, velho Calmou, vamos posicionar bem Minha Nossa Senhora Ai, cacete Ainda bem que eu fiquei mais ecoado, hein, mano Tô falando pra vocês Ah, eu errei essa Sério mesmo? Puta que pariu Eu não podia ter feito isso Não, minha Nossa Senhora Não Doideu loucão Doideu louco for Doideu louco quatro Que merda O Wolfdude até falou My bad No problem, man No problem Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui, ó Eu não sei como é que fala Ah, eu não sei No problem Here, no problem, bro Tamo together nessa aí, velho Eu sou muito gringo, né Vocês viram eu falando tudo em inglês Agora eu sou Que bosta Eu passei por cima da bola Que perigo, velho Oh Ah O Wolfdude O maluco tem um toque mágico, jovens O toque mágico que ele encosta na bola é gol, velho Mas o maluco é bom pra caralho Ele sempre bate na direção do gol E ali eu realmente mirei no cara, velho Mas eu não acertei Mas o cara terminou de empurrar É alguém, pô Oh, deu assistência comum Minha? Que loucura, cara Que bom, né Tô feliz Tô bem feliz mesmo Vamos sair com tudo aqui E essa bola aqui Eu vou tentar ganhar Ganhei, beleza Eu preciso pegar o turbo ali da pontinha Eu quero esse turbo aqui, ó Ai Cacete Nossa, velho Que partida suada, senhores Que partida fucking suada A gente vai aqui, ó Porque o doidão vai conseguir jogar essa bola na direção do gol A gente vai tentar antecipar a jogada E antecipei bem Play Colocamos aquela adiantadinha na bola Oh, garoto Dibrei o cara Dibrei o gringo O Wolf Dude chegou na porrada ali O doido loucão vai atirar A gente vai tentar chegar por fora Ih, caralho Ele vai atirar agora aqui Aê, garoto Wolf Dude Ai, caralho Agora deu muita merda Calma Vamos voltar pro gol Peraí Peraí, peraí Eu não peguei um turbo Eu desviei dos turbos Caralho O Wolf Dude ficou comprando a treta lá sozinho E a gente vai vir por fora Ai, bosta Bati muito na lateral da bola Ai, bosta Vai quicar Vai quicar e vai voltar O Wolf Dude vai tentar fazer dali direto Vamos ver se ele consegue A bola vai sobrar Ai, não, véi Opa Parei o brother no lugar certo Ou não Já era Perdeu o ritmo A gente agora vai ruxar com tudo aqui, ó Vai, sai Sai com a bola Sai com a bola O garoto devia ter deixado o Wolf Dude, mano Ele é melhor que eu pra chutar de longe Pelo menos por enquanto tá sendo, né A gente não sabe se o cara foi cagado Mas por enquanto ele parece ser melhor que eu, jovens A bola vai tentar sobrar ali A gente vai tentar se antecipar Putz, a grila Ai, meu brioco Calma Eles vão bater Eles vão bater E a gente vai Ai, eu errei, caraca Meu Deus Caraca, ué Que eu sou muito goleiro, véi Eu sou muito goleiro, parça Uou A bola que coune de novo Vamos tirar essa bola daqui Não deu, time Não deu Desse eu não tinha o que fazer O que eu podia fazer ali naquela situação Vamos analisar a jogada Não vamos simplesmente errar, ó A bola tava ali Eu tava Ah, não Eu tava mais distante que eles A bola O que eu podia tentar fazer Sei lá Voar um pouco antes Eu não sei Não tinha o que fazer Ele ficou realmente bem difícil, véi Todos os meus pontos são de save Porque eu não fiz gol, véi Caraca Como assim Que loucura, né, véi Vamos vir aqui Pegar o turbinho E já se preparar Porque os caras tão vindo pra mais um ataque Eles querem terminar de englobar essa vitória O Wolf Dude tirou A bola vai sobrar ali no meio Vamos ver se ele consegue dar aquele Ai, mano Ele não é tão bom de mira Eu não acho que foi cagada mesmo Ah, erramos os dois, véi Os dois tentaram a mesma coisa Tinha que fazer naquele toque ali A bola ainda sobrou Minha Ah, não Ah, não Caralho Foi por muito pouco Jovens Nossa, essa partida deu gosto de ver, né, gente Mas vamos fazer o seguinte Vamos pra mais uma partida Vocês não gostam de uma só Então, bora para a próxima Doidão Valeu, mano Tamo junto, hein, leque Olha que eu MVP ainda O leque é bom, mano Deixa eu mandar ali Valeu, brother Ai, como é que não, não Não, não Como é que vai Valeu, bro Tamo junto Falei sozinho Muito bom, viu Muito bom Eu tentei responder Vocês viram Vamos pra mais uma partida Não saiam daí Voltamos E dessa vez com uma partida 3x3 3x3 Eu já comecei no gol aqui, velho E eu estou vendo que eu tenho Um dom pra ser goleiro Essa é a verdade, entendeu Eu não fico correndo atrás de De grandes jogadas Mas pra defender Aí eu estou Estou um senhor lenda, né Já Ih, caralho É agora Deixa eu tentar adiantar aqui Ai, eu errei Eu errei essa bola, viado Eu não podia ter errado, jovens Mas tudo bem Calma Calma que ainda dá Ainda tão bacana na partida aqui Eu estou com essa câmera presa Ai, caralho Eu não esperava essa virada de jogo, não Vamos lá O time dos caras ainda talvez ganhe essa bola Mas agora é a hora que a gente Ai, cacete Consegui fazer o primeiro de hibri Ai, cacete Muito rápido a bola É muito difícil dominar a bola Quando ela tá daquele jeito, né Aí eu errei A gente vai se posicionar aqui 3x3 É um jogo mais apertado É um jogo mais difícil Ih, cuzão Ih, cuzão Calmou Isso, garoto Tirou a bola Vem, porque se a gente deixar essa bola aqui Cana ali O brother ia bater direto Para o gol Não tinha nenhum goleiro Naquela situação E a gente vai tentar Opa Ai, muito alta Muito alta, velho Muito alta Vamos tentar mudar o cruzamento aqui, ó Ô, garoto Esbarrei no botão aqui do aplacar Me confundi todo Tô confuso mesmo, né Calma aí Cadê essa bola? Cara Caraca Nossa senhora, velho Que loucura Que foi esse lance agora, mano O cara ajeitou para o outro direitinho, mano Que jogada, animal Ah, e agora? Eu perdi? Eu perdi a porrada Sei que talvez eu tivesse ganhado Mas não A gente perdeu Mas o brother já está saindo novamente A gente vai tentar Ai, ai Não, deu Partiu Partiu, Joy Joy Sai você da frente aqui Ih, caralho Ah, mano Caralho A bola ficou Num ângulo terrível ali Os caras estão batendo a bola Entre eles ali A gente vai tentar Encher o cu de turbo O que for possível Saiu Bela arrancada Ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus Caraca, velho Eu estava vindo muito rápido Se eu batesse muito embaixo Eu acho que ela ia subir demais Aquela bola Por isso que eu tentei Oh, garoto Muito boa, Patop Não serviu pra nada Ele só ficou ali Opa Não, não adiantou nada O que eu tentei fazer Calma Vamos posicionar melhor A bola quicou Sobrou A gente vai tentar Se posicionar Garoto Uh Deu uma boa tirada Ai, ai Ferrou 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 Gente, vamos pra cima, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, mano Não tenho o que fazer, não Tá muito difícil, velho A bola fica quicando Três Três É foda Por causa disso, né, senhores Ah, gente Calma lá Calma lá Não deixa os caras Ganharem essa vantagem Faça assim, não, jovens Nossa senhora Ainda bem que o maluco errou, mano Senão ali não tinha o que fazer, não Eu estava sem ângulo nenhum Pra fazer uma defesa Ou qualquer coisa do tipo Chega Vai Vamos pra ataque Vamos pra ataque Ai, consegui pegar aqui na lateral Não consegui Puta que pariu Ah Alguém precisa fazer Puta merda Calmou Aí, garoto Boa Jogou na direção do gol dos caras Ele jogou, rebateu A bola precisa sobrar aqui, ó Ai, caceta Eu precisava ter pegado ali no ar E dado aquele saltinho pro lado Mas calma que ainda dá, velho A gente ainda está bem na partida Mano, está a pau, a pau A partida de cinco Nossa senhora Nem parece que já foi Mas já foi quatro minutos Já foi praticamente a partida inteira Eu acabei ajeitando pros caras Mas não Eu tirei um pouquinho da mira deles Beleza Os malucos pra finalizar Eles são ruim pra cacete, né, velho Isso é fato Isso é fato Isso é inegável Até agora Temos que sair no contra-ataque, garoto Ai, vai rebater E vai sobrar aqui, ó Ah, garoto Eu bati Eu previ o movimento Eu finalizei Gol da partida Faltando um minuto Pra terminar Agora a gente tem que se segurar, velho Agora a gente tem muito que se segurar Nossa senhora Ui Mano, só partida da hora, né, velho Esse jogo está num nível de equilíbrio incrível Porque você jogou, sei lá, tipo uma semaninha, velho Está todo mundo no mesmo nível, sabe Então isso é muito legal O jogo fica realmente bem equilibrado Ai, caceta Ficou horrível essa bola aqui agora, hein Ah, não Ah, boa Sobrou Sobrou e sobrou turbo aqui ainda Como é que sobrou turbo? Tinha três pessoas em cima do turbo E os caras não pegaram Que beleza Calmou Boa, tiraram Vamos pra cima agora Calma Ah, bom, agora vai Agora vai Minha nossa senhora Deixa eu pegar Este turbo A bola está num ângulo Ai, garoto Que merda Volta Volta com tudo Vamos pro gol Vamos pro gol Vamos pro gol Posicionei aqui no gol Beleza Caralho Olha essa bola cruzada aqui Que perigo, jovens Mas não Não chegou em ninguém A gente vai tirar Ai, filha da puta Eu tirei o cara Mas não tirei a bola, velho Ah, consegui Boa Vamos que é nóis Vamos que é nóis Contra... Ai, ai Caracoles Peguei o turbo A bola rebateu Está no meio de campo Trinta segundos Está num ângulo Terrivelmente perigoso, velho Esse é o ângulo mais perigoso Pra bola ficar Calmou Ah, não Ah, não De boa Vai bater ali E vai continuar pra gente Se pá Pera Quero turbo Ai, o brother Pegou o turbo Meu Deus Agora ficou perigosíssimo Perigosíssimo Tiramos Boa, garoto Tiramos Vamos sair no contra-ataque Aqui, quer saber? Foda-se Pega o turbo Dez segundinhos Nove, oito Ai, o cara jogou na direção do gol Velho Ele jogou na direção do gol É só alguém chegar estourando Ai, ai Não Não Meu Deus Bom, fiz o gol Save Foi bonito Foi bonita a partida Foi o MVP Se você gostou Deste vídeo Dessas duas partidas Sensacionais Não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Obrigado a todos que assistiram até aqui Um abraço do Patife Gente, até a próxima E valeu